A deputada Linda Brasil, líder da oposição, abriu o pequeno expediente questionando as prioridades do governo em relação à agilidade e aos altos investimentos para a realização dos festejos juninos do nosso estado em detrimento de outras áreas. Tudo bem que festas são importantes, fazem parte da nossa cultura, mas o que aconteceu com essa substituição em menos de 24 horas de um artista que o valor era de 350 mil, foi substituído por um de 900 mil em menos de 24 horas e a gente vê uma morosidade em relação para resolver problemas, principalmente no que diz respeito à vida da nossa população. Ainda no pequeno expediente, a deputada Áurea Ribeiro ocupou a tribuna para parabenizar o governador Fábio Mitidieri pela promoção das festas juninas, ressaltando a importância dos eventos para o desenvolvimento social e econômico do nosso estado. Foi um mês festivo, todo o estado, movimentamos toda a economia do nosso estado, o nosso governador também está de parabéns por fazer esses 60 dias de forró, então assim, dá um ar de vida, de alegria e com isso eu já fui comerciante e sei como funciona e como movimenta a nossa economia. No grande expediente, o deputado Geórgio Passos cobrou do governo o reajuste salarial das forças de segurança e do magistério de Sergipe. A questão dos fogos de artifício sem barulho foi pronunciada também pelo parlamentar. Nós temos um projeto, inclusive, tramitando aqui na Assembleia Legislativa desde o ano passado, que a gente vem dialogando com os colegas para que ele avance, para que ele seja pautado e também fomos convidados pelo vereador Breno Garibaldi, que foi o autor também dessa audiência pública na Câmara de Vereadores de Aracaju, que tem um projeto semelhante ao nosso. A gente foi lá ouvir, ouvimos praticamente os dois lados, os vendedores de fogos de artifício, nós ouvimos os argumentos dele, bem como as pessoas que têm, por exemplo, autistas em sua família, tinham mães atípicas, por exemplo, lá, idosos, representantes de ONGs de proteção animal, demonstrando que fogos com barulho excessivo traz realmente muito sofrimento, muita dor para essas pessoas, para esses animais, que a gente precisa mudar o quanto antes essa situação aqui em Sergipe. A deputada Linda Brasil, líder da oposição, retornou à tribuna chamando a atenção para o dado de que Sergipe é o estado com maior número de estupros de crianças e adolescentes. Apresentei dados sobre o que o IBGE coloca Sergipe num dos estados que mais violenta crianças e adolescentes, então espero que o governo também tenha essa prioridade em relação a questões estruturais da nossa sociedade, do nosso estado. Novamente, o empenho do governo em relação às festividades juninas do estado foi trazido ao plenário, desta vez pelo deputado Adailton Martins. Nós vimos o quanto gerou de emprego para os Ubers que rodavam direto, levando o pessoal para o Arraial do Povo, para o Forró Cajú. Nós vimos também os taques que rodaram, quantos empregados, quantas pessoas ficaram empregadas rodando, fazendo esse serviço. Também os depósitos de bebidas que venderam, isso gerando ICMS para o nosso estado. Também vem aquelas pessoas, aquelas manicure que faziam as unhas para as meninas de arrumada lá para o Forró Ciri, os salões de beleza e à noite elas tinham dinheiro para ir também aproveitar o Forró. O deputado Marcos Oliveira pediu a parte após o discurso do deputado Adailton Martins. Todos os cientistas da Universidade Federal do Sergipe falam justamente aquilo que o Adiberto relatou, que esses empregos são temporários e a gente precisa dos empregos permanentes, a gente precisa da geração de emprego que venha resolver o problema da população sergipana. E Vossa Excelência falou muito de ICMS. Infelizmente, Garibaldi, todos os quadrimestres que vêm à Assembleia Legislativa do Estado do Sergipe demonstram uma coisa, que a participação do ICMS, ela diminuiu e muito na arrecadação do Estado do Sergipe. Isso é reflexo da falta de empresa produzindo, isso é reflexo da falta de emprego. A visita do governador Fábio Mitidieri com boas novas para o município de Boquim foi registrada pelo deputado Luiz Fonseca. O governador Fábio Mitidieri falou da ampliação da unidade de pronto atendimento à UPA. Doutor Bernardino Mitidieri, a unidade que estava sendo subaproveitada, terá um centro cirúrgico reativado, o número de leitos críticos dobrado e contará com novas salas de raio-x e ambulância. O deputado Luizão Donatramp retomou a questão do projeto de lei da gravidez infantil em seu pronunciamento. Uma criança, ela sofre, ela é violentada. Daí a pouco, terminou o ato, vai ser feito um BO. Foi feito um BO. A partir daquele momento que foi feito o BO, o Estado já tem conhecimento que aquela pessoa, ela foi violentada. Cabe ao Estado assistir aquela criança, aquela mulher, que foi estuprada, dar um tratamento digno a ela, acompanhamento clínico e psicológico. E no início desse ato, com acompanhamento clínico, detectou a gravidez, faz uma coletagem, faz uma lavagem, retira aquela situação. Encerrando a sessão plenária de hoje bastante movimentada, o deputado Cristiano Cavalcante, líder do governo, fez um balanço dos festejos juninos do nosso Estado. O parlamentar fez questão de parabenizar ainda as forças de segurança de Sergipe. Os festejos juninos do São Pedro da Capela, o maior São Pedro do Estado, o maior São Pedro do Brasil. Ele, nos 85 anos da Festa do Mastro, graças a Deus, acabou. Foi o último final de semana, onde encerrou todos os festejos juninos do nosso Estado de Sergipe. E aqui, nós pudemos ver a grandiosidade da festa. Parabenizar a prefeita Silvane e toda a sua equipe, por todo o trabalho e todo o empenho em realizar essa grande festa. Agradecemos também ao governador Fábio Intidieri, em nome do governo do Estado, por todo o apoio logístico, para que a gente pudesse realizar essa grande festa, esse grande evento. E lá estava presente a segurança pública, a polícia civil, os bombeiros, enfim, todos aqueles responsáveis por trazer segurança ao nosso Estado, às nossas pessoas.